Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre engurgitamento mamário. O que é engurgitamento mamário? Vocês lembram que em um vídeo anterior eu falei pra vocês que o colostro, que é o primeiro leite, demora até umas 72 horas pra descer? Então, 72 horas depois do nascimento. Quando esse colostro desce e o bebê às vezes não suga o suficiente, pode acontecer o engurgitamento mamário. A mama vai ficar grande e vai ficar endurecida, cheio de pontos endurecidos também. Como que você vai cuidar dessa mama? Você vai fazer movimentos de pressão leve, circulares, onde tiver esses caroços, onde tiver esses nódulos de leite endurecidos. Vai fazer em toda a mama com movimento horário. Em toda ela. Você pode ordenhar esse leite manualmente ou pode usar aquelas bombinhas que comprem em farmácia. Depois que o leite estiver ordenhado, você pode dar ele imediatamente pro bebê, pode estocar ele na geladeira, num frasco de vidro com tampa de plástico, em até 12 horas na geladeira. Se for no freezer, no congelador, ele dura até 15 dias congelado. E você vai guardar esse leite, né? E quando você for oferecer pro seu bebê, você vai oferecer no copinho. Por que no copinho? A chupeta e o bico da mamadeira pode fazer uma confusão de bicos com o bebê. Por quê? Quando o bebê vai abocanhar a sua aréola, o peito, pra mamar, ele faz um movimento que a língua vem pra frente pra buscar essa amamentação, pra sugar esse leite. A chupeta e o bico da mamadeira empurram a língua do bebê pra fora fazendo um movimento contrário. Então o bebê, ele pode, se ele mamar a chupeta e o bico, atrapalhar na amamentação, porque ele vai fazer essa confusão de bicos. Agora, vou ensinar pra vocês como dar o leite ordenhado no copinho. Você vai colocar o copinho em cima do lábio e o bebê vai ficar com a língua livre e essa língua vai formar um cálice que vai buscar esse leite do copinho. Você não vai jogar o leite na boca do bebê. Ele é que vai buscar o leite, conforme ele for engolindo, ele vai buscando mais. Então é desta forma. Com o bebê em pé, não é deitado, pra que ele não engasgue, você vai só encostar o copinho e o bebê é que vai buscar. Conforme ele for buscando o leite, for acabando, você vai levantando mais um pouquinho o copinho. Pra mãe que estiver voltando a trabalhar após a licença maternidade, o governo, pelo Ministério da Saúde, disponibiliza na internet uma cartilha que chama Cartilha da Mãe Trabalhadora que Amamenta. Nessa cartilha, vocês vão encontrar orientações de como ordenhar, de como estocar esse leite pra poder deixar pro seu bebê amamentar em casa. E tem também as orientações, as políticas que protegem a amamentação. Lembrando-se sempre que a amamentação é exclusiva até os seis meses de vida, só o leite materno. Depois desse tempo, vocês vão procurar a orientação do pediatra pra acertar o que vai ser dado pra esse bebê. Se o bebê precisar de uma complementação durante esses seis meses, tudo deve ser feito com a orientação do pediatra. Ah, e não se esqueçam de colocar o bebê pra arrotar. Então, colocar o bebê aqui em pézinho, bater levemente nas costinhas, lembrando de deixar aqui, ó, o narizinho livre em cima do ombro. Às vezes o bebê não vai arrotar, porque o leite da mamãe é um leite suave. Se for um leite de forma, ele vai dar um arroto. Na mamãe, nem sempre. Mas é importante que o bebê fique uns dez minutos em pé pra que esse leite que ele mamou possa assentar. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem o joinha, ativem as notificações e se inscrevam no canal. Até a próxima!